Eu conversei com a Camila e com a Bruna, as técnicas da Seleção Brasileira de Conjunto. Elas me passaram muitas informações aqui, muitas curiosidades sobre as seres novas. Então, ao longo aqui da transmissão, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas novidades, sobre essas curiosidades que elas me passaram. E assim, a gente fica aqui com o coração batendo forte, né? É bom demais a gente ver o nosso país brilhando aí nos lugares mais altos do pódio. Sabendo que a gente pode ainda mais, né? Essas meninas estão trabalhando muito forte para esses resultados. E elas vêm aí de anos e anos de dedicação para esse esporte, para trazer resultados para o Brasil. E o resultado está chegando, né? A gente vê agora que está chegando e vai chegar ainda mais forte. É um trabalho que vem sendo feito aí desde 2011 com a técnica da Seleção, né? A Camila e essas meninas. É um grupo muito forte, ginastas maravilhosas, muito bem preparadas fisicamente, mentalmente também. A gente sabe que é a equipe multidisciplinar aí do Brasil. É fortíssima e trabalha diariamente com essas meninas para deixar elas sempre no auge delas durante essas competições, né? Então, vamos acompanhar aí, começando já essa final de cinco arcos, né? Dos conjuntos. E eu estou aqui ansiosíssima, então vamos acompanhar aí atentamente, porque já já temos o Brasil. O Brasil será a quarta equipe a se apresentar, vamos na torcida. É muito legal também a gente reparar no detalhe das malhas, a maquiagem, tudo certinho. Todo o trabalho que é feito, além da parte técnica, para que tudo aconteça com as brilhantes apresentações. Vamos lá, começando com a equipe de Israel. Apresentação, cinco arcos. Tchau. 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 O que você vê é o que você vê? O que você vê é o que você vê? O que você vê? O que você vê é o que você vê? O que você vê é o que você vê? O que você vê é o que você vê? Então, não é à toa que foram campeãs aí, no geral, né, na somatória dos dois conjuntos, elas foram as grandes campeãs, com certeza vão vir aí receber uma nota altíssima também nessa série de arco, elas com certeza estão satisfeitas aí com a apresentação e prepararam aí nessa série belíssima. E vamos assistir aí, vamos acompanhar essa nota, que com certeza vai vir uma nota alta para a equipe de Israel. Vamos acompanhar a nota. Vou explicar um pouquinho sobre as colaborações, que eu comentei que elas têm colaborações muito originais, né. As colaborações são aqueles momentos que as ginastas, as cinco ginastas, estão realmente em colaboração. As cinco estão participando desse movimento ao mesmo tempo, né. Existem vários tipos de colaboração, alguns com o lançamento, outros apenas com o aparelho ali em movimento, transmissões do aparelho entre as ginastas também, colamentos, colamentos, existem N formas, né, de criar ali colaborações e elas conseguiram mostrar diversas colaborações muito originais, como eu falei, especiais. Por isso é um conjunto aí muito forte. Aí elas já receberam a nota aí quase 35, né, 34.9. Foi uma nota boa. Vamos acompanhar aí, porque o Brasil, como a gente viu, tirou um notasso também no primeiro dia e elas têm grandes chances aí de brilhar no pódio mais uma vez. E a gente vai ficar aqui na torcida, né, vamos aguardar os próximos conjuntos. E agora a equipe da casa, as gregas, vão se apresentar e vamos acompanhar então a segunda equipe a se apresentar nesta grande final. Cinco arcos, vamos lá. 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 Cinco arcos, né, na hora da série. Vai ficar a classificação, né, vai ficar a classificação, né, dessa série de arco. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Cinco arcos, né, na hora da série de arco. Cinco arcos, né, na hora da série de arco, né, na hora da série de arco. Cinco arcos, né, na hora da série de arco. Cinco arcos, né, na hora da série de arco. Cinco arcos, né, na hora da série de arco. Tchau. 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 Apresentação brasileira na Grécia. Muitos aplausos é isso as meninas representando o Brasil. É bom demais ver o Brasil assim. E é claro toda a análise da Natália Galdi. E aí Nath. Maravilhosas. Eu estou assim apaixonada com essa série, com essa música. Tem tudo a ver com o nosso Brasilzão ali. A partezinha que tem o samba, que tem o funk. Ficou incrível misturado nesse mix com essa música da Whitney Ritman. A gente viu aí no começo da série. Elas dublam uma parte da música, como se elas estivessem ali cantando. É muito legal. Realmente elas trouxeram uma coisa impecável para essa série. Foram lindíssimas mesmo. Mais uma vez brilharam aí em quadra. Conversei bastante com a Bruninha. que é a coreógrafa da seleção. Ela me conta como que foi aí o processo de construção dessa série. Vamos aguardar então a nota das brasileiras. Quarta equipe vai se apresentar. A gente fica meio apreensiva aqui à espera. Voltei. Diga Nath. Ai meu Deus. Acho que é tanta emoção que a internet até falhou aqui na hora de comentar. Mas foram maravilhosos. Como eu falei, infelizmente o Brasil teve um errinho hoje que não ocorreu na semifinal. Elas tiveram um errinho. Foi acredito por conta desse errinho que a nota veio um pouco mais baixo do que a da semifinal. Mas aquele erro não apagou o brilho da série. Elas foram até o final. Continuaram aí firmes e fortes até o final. Conseguiram superar aquele probleminha. E foram maravilhosos. E vamos torcer aí para a bola e fita ser mais linda ainda que essa série. Que já foi incrível. Parabéns meninas. Vocês arrasaram. 3500 a nota brasileira. E agora a Itália. Vamos acompanhar. Uma vez. Bom. Uma vez. Seguiu. Obrigado. Sabote. Em obras. Trongas. Bom. Everybody. Tá maitinho. hed tangible. Uma vez. Espectivas. Terminais. ��KO. Temina. Cai em étaient artém militares. O que é isso? 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 Encerrando a sua apresentação, as alemãs! Sexta equipe A se apresentar, vamos aguardar também a nota, logo na sequência teremos Polônia e Ucrânia. Encerrando a apresentação, a Ucrânia. Nesta final Cinco arcos E aí Natália Galdi Apresentação da Alemanha Foi uma apresentação No geral boa, não tiveram Falhas muito graves Mas a gente vê que não é uma série Tão difícil Não são ginastas com nível técnico Tão alto como a gente viu anteriormente Por exemplo, no Brasil No conjunto de Israel Ou da Itália Então acredito que não vai ser uma nota Tão alta, mas foi uma série Bem redonda Elas conseguiram mostrar O que elas prepararam mesmo Conseguiram Daqui a pouquinho A gente volta então com a Natália Galdi Fazendo análise Enquanto a gente revê imagens Da apresentação Das alemãs Siga participando com a gente Na nossa hashtag Canal Olímpico do Brasil Você manda sua mensagem pra gente Você participa conosco Você que acompanha todas as nossas transmissões Em todas as modalidades A página Surto Olímpico Alcançou uma nota tão alta Então vamos aí aguardar Temos mais dois conjuntos A se apresentar E vamos ficar de olho Como vai ficar esse pódio aí Da final de Arcos Vamos lá Vamos lá Vamos com a Polônia em ação agora Vamos lá Amém. 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 Para a quarta colocada que é a Bulgária com 38鄭. Bem pequena mesmo. Agora vamos aguardar a nota da Polônia. Para mexer nessa classificação, vamos lá. 31900. Por isso vai ser na terceira colocação. É, assumiram aí a terceira posição, né? Isso aí, vamos agora de Ucrânia. Que é um conjunto também muito bonito. Com ginastas maravilhosas, vamos ver aí como elas vão se sair nessa série de cinco arcos. Vamos com as ucranianas, a última apresentação nesta final, cinco arcos para você. Canal Olímpico do Brasil trazendo toda a emoção de muito mais da ginástica rítmica direto e imagens diretaças da Grécia Mundial que você acompanha com a gente. Amém. 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 da série, né, ela acaba cortando a série e até ela voltar ali pra formação da série, voltar pros movimentos, né, pro próximo elemento que ela precisa fazer leva um tempo, né, por isso acaba afetando ali bastante a nota final, né, porque elas perdem aí uma pontuação de uma troca que é um elemento muito valioso ali dentro do conjunto e além disso, perdem bastante pontos ali na execução e no artístico então eu acredito vai ser difícil aí desfazer essa posição que já tá feita ali no pódio, né, o primeiro, segundo, terceiro lugar, porque os outros conjuntos não tiveram falhas tão graves, então aí, ó, 31,500 ficou bem próximo ali do terceiro lugar, né, mas pelo que eu me lembre o terceiro lugar tá com 31,850 é isso mesmo, Raoni? Ó, fazendo aqui a análise, a gente tinha 31,900 que foi a nota da Polônia e a Itália com 32,650 a Israel 34,900 Isso aí, não mudamos o pódio, né, o pódio permaneceu como estava e realmente foi merecido porque os outros conjuntos conseguiram fazer aí séries mais claras, sem grandes falhas né, e hoje a gente viu bastante falhas aí nessa final, tanto no individual quanto no conjunto é normal, né, a primeira Copa do Mundo primeira etapa de Copa do Mundo aí desse ano que tá acontecendo aí na Grécia depois vão vir várias outras etapas, né algumas dinastas estão estreando aí em quadra então é normal a gente ver mais erros aí nessas etapas de Copas do Mundo em competições assim tão grandes, né a maioria das dinastas já começou a competir mas sim em competições menores ali em eventos internacionais em algumas competições não tão grandes quanto uma Copa do Mundo então realmente pra elas com certeza é um nervosismo maior, né entrar ali em quadra principalmente quando é o primeiro aparelho da competição é sempre um nervosismo a mais e aí depois com o tempo você vai se tranquilizando com certeza nos próximos aparelhos a gente vai ver aí as dinastas um pouquinho mais firmes mais fortes pra apresentar aí tanto as finais de massas e fitas no individual quanto as finais aí de bola e fita para o conjunto, né a gente vai ter o Brasil aí de novo no conjunto de bolas e fitas nas finais e a gente vai ficar aqui ligadinhos atentos essas próximas finais porque a gente sabe que o Brasil vem pra brilhar aí mais uma vez e a gente fica aqui na torcida com certeza o Brasil será a primeira equipe aliás a se apresentar nas fitas e bolas três fitas e duas bolas que nós vamos acompanhar o Brasil será a primeira na sequência Grécia Polônia Israel Ucrânia Itália Bulgária e França então daqui a pouquinho teremos também mais essas decisões e você vai acompanhar tudo com a gente diretaço da Grécia o Mundial que você acompanha com a gente ginástica rítmica a galera participando também na nossa hashtag hashtag canal olímpico do Brasil você manda de onde você está acompanhando em qual lugar do Brasil se você está é claro acompanhando todo o desempenho brasileiro isso é muito legal a gente fica muito feliz de saber que você está acompanhando tudo com a gente então mande a sua mensagem na hashtag canal olímpico do Brasil aí no cantinho da sua tela é isso mesmo a Luísa mandou pra gente simplesmente curtindo aqui a transmissão timing que é tá aí